Olá, para vocês que são pífios, patéticos e pragmáticos, tome cuidado, porque outro dia um fulano resolveu despejar suas bobagens, para não dizer no português, claro, suas merdas, para mim nas redes sociais. E eu consegui, através do RH da empresa dele, demiti-lo. Eu só mostrei as verdades sobre ser cidadão e a diferença abissal de conteúdo que eu tenho para um cidadão que entra numa rede social, que é a corneta dos loucos, que é o megafone dos imbecis, e veio me xingar. A empresa, por si só, resolveu eticamente demitir o sujeito, o fulano, e ele foi demitido e ficou chateado e veio reclamar. E agora eu vou ler alguns comentários de fulanos e beltranos, clubistas e muitas vezes resultadistas, tentando xingar a minha pessoa. Palmeiras Milgrau, por aí você já viu o clubismo da pessoa. Palmeiras Milgrau, ele já admite o clubismo à brasileira. Na Premier League não tem Manchester City Milgrau, nem em inglês, não tem isso, porque lá eles são civilizados. 11% da população está desempregada em 2019. Porra, desculpa ler esse termo, mas é o que está escrito. Tudo isso de gente xingando o Mauro César, está dizendo que eu, a minha culpa é pelo desemprego no Brasil. Ora, você é um idiota. Desculpa falar, mas me item. O Mauro César e todo mundo que curte esse cara para mim, olha, é um merda. Eu vou entrar aqui e ver onde você trabalha. É, tímido da internet, não tem emprego e com essa cara pife, patética e pragmática, é no mínimo, eu ofereço para ele um corte de cabelo para ele perder esse topete pragmático. Vamos ver, o Mauro César, na maior fé, ligou para a empresa do cara e fez ele perder o emprego. Tipo, este boçal não sabe que eu não liguei, eu apenas marquei no Twitter a empresa e ela resolveu demitir o fulano. Ora, faça-me o favor, eu não tenho problema nenhum em marcar idiotas e imbecis na internet. Você não vai ser bloqueado pelo Mauro César se você bloquear antes. É o que fala o imbecil do arroba Ramos Bruno. Ora, Bruno, então você faça-me o favor e já me bloqueie antes. Mauro César fez o cara ser demitido. Que ser humano ridículo, esse língua bom. Ora, eu não sei o que é língua bom. Assim como você não sabe o que é neófito. Então a discussão acaba aqui. Se xingar o Mauro César Pereira é motivo para perder o emprego? Agora eu entendi por que o desemprego no Brasil está tão elevado. Ora, é engraçado. Você deve aplaudir a seleção da CBF. Você deve aplaudir o senhor do Flamengo. Você que é patético. Agora, os colegas de imprensa sabem o quanto eu sou isento das minhas opiniões. E isso não leva ninguém a ser desempregado. O único que eu gostaria de ter tirado do carco, de ter feito virar um desempregado, foi o colossal Bandeira de Melo e os seus bloquepes. Sorte do Mauro César, que a empresa na qual ele trabalha não se importa com ele xingando todo mundo. Ora, Raiza Boeing, você por favor acha algum xingamento que eu fiz para fulano, ciclano ou beltrano, que aí eu mesmo me demito. Obrigado. Parabéns, Mauro César. O Reginaldo acabou de ser desligado da empresa por causa de você. Se liga no que você fez. Ora, você tem o DNA, Bruno Peluso. O DNA de perdedor. Com certeza conseguiria um belo cargo na dona FIFA. Vamos ao próximo. Eu não vou ler fulano, os imbecis que escrevem palavrões. Vamos ver outro. Já que a Nili Prash, você vê o clubismo da pessoa que põe um goleiro, reserva. Tem que ser dito, um goleiro que nem titular é. Uma pessoa como essa Nili, que é medíocre na acepção da palavra, já é clubista. Já que sou desempregada mesmo, Mauro César é um cuzão. Eu não aguento mais esse tipo de coisa. Então você, por favor, curta o canal do Rude. Comente esse canal pífio, patético e pragmático e ative o sino para você ser mais um boçal a consumir o conteúdo que de inteligência é abissal a burrice, é abissal a inteligência. Eu mesmo não entendi o que eu falei, mas como eu falo difícil, vocês que são pífios, patéticos e pragmáticos também não entenderam. Saltações!